As meninas do futebol das quintas, todas descansando, aqui a gente vai vendo o que está acontecendo no futebol das quintas, isso daqui, hoje é a nossa festa no futebol das quintas, é isso daí, coisa legal, coisa bacana, vamos lá, vamos ver as meninas do futebol das quintas, isso legal, falou Marisa, joia, isso daí, legal, vamos voltar já, vamos